No cruzamento de Tevez, Esqueloto chuta para o rebote do goleiro e o próprio Esqueloto conclui. Boca 1 a 0. O Paysandu veio disposto a mudar a história no segundo tempo. Lecheva recebe o passe e chuta forte para o empate que explode o mangueirão. Mas 5 minutos depois, Esqueloto leva a melhor em cima do zagueiro Dino e encontra Delgado livre para fazer o segundo gol argentino. Aos 21 minutos, Dino comete pênalti em Tevez. Esqueloto chuta forte e aumenta a vantagem. 3 a 1. O lateral Wellington tenta recuar a bola para o goleiro e acaba entregando de presente para Esqueloto. O próprio Wellington derruba o atacante na área. Pênalti. Mais uma vez, Esqueloto confere. 4 a 1. Aos 40 minutos, Burdino tenta cortar um cruzamento e acaba fazendo gol contra o gol.